Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje nós vamos conversar sobre esses dois lindinhos aqui, que eu já falei na semana passada sobre este daqui. E nos comentários do vídeo sobre o Lolita Olimpica, algumas inscritas pediram para eu fazer essa comparação, para eu dizer o que eu achava, para a gente conversar sobre esse perfuminho aqui, que é maravilhoso, que é o Sparkling, gente, da Avon. E antes de falar sobre esses dois perfumes aqui, eu quero deixar um grande beijo para todos vocês que estão chegando agora. Meu nome é Sinara Carmo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui a gente conversa, bate-papo, fala sobre perfumes. Eu não sou uma especialista, apenas uma apaixonada por perfumes e você está convidado a se inscrever no canal. A você que já se inscreveu, meu muitíssimo obrigada. A vocês que estão comigo desde o início, gente, muito obrigada. Grande beijo para todos vocês. E quero lembrar, gente, que você precisa deixar o like. O like é importante para que o YouTube entenda que você está gostando dos vídeos e te notifique. Eu tenho notado que muitas pessoas não têm recebido notificação do YouTube e para isso eu preciso que você deixe o like. Compartilhe esse vídeo, deixe o like. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você está participando? Aquele grupo da escola, dos amigos, aquele grupo de vendas, até mesmo aquele grupo da família. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar para a nossa comunidade de perfumados e a gente possa crescer e se manter cada vez mais motivada a estar fazendo vídeos, né? Três vídeos semanais, segunda, quarta e sexta e fazendo sempre o possível, né? Para que vocês não fiquem sem vídeos. Bom, gente, então vamos ao que interessa, né? Na semana passada, gente, eu falei desse perfume aqui, que é um perfume muito delicado, um perfume muito gostoso, um perfume muito agradável, um perfume que tem o cheirinho das fadas, né? A nota predominante é o anis estrelado, é um cheiro bem diferente, não é um cheiro comum, um adocicado bem diferente na medida certa, não é enjoativo, não é um perfume que tem uma grande projeção, mas é um perfume que te deixa muito perfumada e é uma tristeza saber que esse perfume foi descontinuado. E algumas de vocês sempre falam, mas Sinara, o perfume é muito caro, esse perfume está longe das minhas condições, esse perfume é o valor, é difícil de ter acesso e, né, pensando nisso, eu resolvi atender o pedido de vocês e falar sobre esse perfume aqui, que é o Sparkling, né, da Avon. Esse perfume aqui, gente, é um perfume que vem nessa embalagem aqui, né, bem bonitinha, muito simples, não tem nada demais, é um perfume que tem um custo muito bom, ele tem esses glitters, não sei se dá tanto para vocês verem arroxeados, né, tem uns pequenos glitters, então quando você aplica o perfume, a tendência é que você fique um pouco brilhosa. Atualmente, não tem sido tanto, eu já tive um outro desse, que o glitter... deixa eu aplicar aqui, para ver se dá para vocês... Então, hoje em dia não está tanto, não sei se está dando para vocês verem aí, eu apliquei aqui na minha mão, tá vendo? Não tem tanto glitter, não sei se vai dar para a luz, se vai conseguir ver, é bem sutil, não dá para você ficar muito brilhosa, não, é bem sutil, as adolescentes, né, costumam gostar muito desse perfume, mas o fato, né, a conversa aqui hoje é se esses dois perfumes, se eles se parecem ou se não parecem. Bom, gente, eles não são idênticos, 100% não, mas é uma grande semelhança. O sparkling, gente, é um perfume mais alegre, é um perfume mais aberto, mais expansivo, ele tem uma projeção maior, enquanto que, no caso do Lolita Limpica, gente, eu acho ele um perfume mais fechado, mais sério, sabe? E é um perfume bem mais forte, tão forte que em dias quentes eu não consigo usar esse perfume aqui, né? Claro, fica à vontade, se você consegue, tudo bem, mas eu, Sinara, não consigo usar o Lolita Limpica em dias muito quentes. Já esse perfume aqui, que é o sparkling da Avon, esse perfume já é um perfume que seria tipo uma versão ou de toalete, uma versão mais leve, não tão forte, né, como o Lolita Limpica. Então, em que situação eu devo adquirir esse aqui? Como você já sabe, esse aqui, ele é descontinuado, então é muito difícil encontrar. Que situação que você poderia estar usando? Pra conhecer, se você é realmente curiosa, gostaria de saber qual que é a vibe, pra que caminho olfativo que o Lolita Limpica vai, como que é o cheiro. Se você tem essa curiosidade, então vale a pena você investir nesse perfume aqui, porque se você gostar, ótimo, você vai ter um perfume muito semelhante, né, ao Lolita Limpica. Já o... se você não gostar, você não vai ter feito um grande investimento, então você não vai ter um prejuízo, né, ao adquirir esse perfume aqui. E lembrando, gente, que esse perfume é bem mais usável. Eu já falei inúmeras vezes pra vocês, que eu moro numa região quente, uma cidade quente, e esse aqui eu consigo usar, né, em dias de primavera, até mesmo de verão, em que a temperatura esteja amena, eu consigo usar tranquilamente. Já o Lolita Limpica, nem pensar, em dias quentes não dá mesmo. Ele fica bem melhor em dias mais frescos, frescos, em dias frios, em noites frescas, ao passo que esse você consegue usar o ano inteiro. Então, se você é curiosa com Lolita Limpica, gente, vale a pena você conhecer esse aqui. Ele é muito parecido, é muito semelhante, numa versão ou de toalete. Depois que ele seca, ele fica mais parecido ainda, porém, não tão sério, porque eu acho esse aqui um pouco mais fechado, um pouco mais sério. E o sparkling, ele é bem mais alegre, ele é mais juvenil, ele é mais jovial, ao passo que o Lolita Limpica, eu acho que é um perfume mais adulto, né? Embora a gente fale que seja um cheiro das fadas, né, que seja um cheiro mágico, realmente são cheiros, assim, mágicos. Mas, uma adolescente ficaria melhor, uma jovem, aí até os 22, 23, 25 anos, melhor com sparkling. Acho que elas poderiam gostar mais deste aqui. Então, sem mais nada pra falar sobre esses dois lindos, espero que vocês tenham gostado, fiquem todas com Deus. Aquele grande beijo. Gente, não deixe de deixar o like, de compartilhar, me ajudem aí, né, a fazer com que o canal cresça e a gente permaneça aqui gravando mais vídeos, né, se mantendo cada dia mais motivado. Uma ótima semana pra vocês!